Você faz parte de tudo Eu tenho uma vida Agora tem uma ordem, eu tenho uma dita Tem um brinque de energia pra gente lutar Eu vou brincar, eu vou viajar pelo mundo Eu vou ter de alegria Quem for frio só pode entrar Gosta, tem tudo estar no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Vem viajar, vem nos fazer companhia Vem viajar, vem nos fazer companhia Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ver meus amigos comigo Amigos Amigos do meu coração Amigos 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 do meu coração Você faz parte de tudo Que eu tenho na vida Agora um bom dia tenho pra te dar Tenho um pique e energia pra gente visitar Brincar de viajar, ver o mundo Um pouco de alegria Quem for que eu só pode entrar Nossa vinheta está no bar Vem viajar, vem nos fazer companhia Pra te dar de atrás Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso E ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos 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 do meu coração Amigos 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 do meu coração 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 Falo aqui com o Rafael, nesse momento aqui, mostrando pra vocês. Tem preço mais bom aqui, em farmácia Canidé. Aqui bem próximo a Miguel Castro, é? Nesse momento a gente está aqui mostrando a mercadoria pra vocês. Aqui, ó, muito bom pra vocês, é? Tem todos os preços aqui, venha conferir as nossas mercadorias da farmácia Canidé. Bom dia, Rafael, tudo bom? Bom dia. Estamos aqui...